Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma decoração no avental para decorar a cozinha. É muito simples de fazer. Eu vou fazer a mão livre, porque eu gosto de trabalhar com a mão livre. Não gosto nada de desenho profissional. Vamos do passo a passo. Peguei esse prato em desopor, coloquei um pouquinho de tinta aqui, como vocês estão vendo, várias cores. Eu vou ver se eu desenho uma galinha aqui. Olha o pincel fininho. Vou pegar a tinta preta e vou tentar fazer a galinha. Olha só a cabeça dela. Vai ser aqui, olha. Começa pela cabeça. O formato da cabeça dela vai ser esse aqui. Aqui é a parte do bico dela. Desço um pouquinho, faço uma currinha. Nojo de novo pincel. Aí faço isso. Subo uma curva profunda, profunda. E subo, olha. Nojo de pincel, para não borrar, para não estragar o desenho. Vou cobrei outra vez. E faço essa curva profunda, que vai ser o rabo da galinha. Aqui, olha. E eu volto aqui e faço essa curva profunda para baixo e subo, olha. Formei a outra da galinha. Agora eu vou formar. E agora, as pernas dela. Vai ser essa canela dela, vai ser isso aqui, olha. Ela tem três dedos. Agora eu vou cobrir de preto. Você vai preenchendo todo o desenho da galinha, olha. De preto. Vai puxando. Eu fiz alguns desenhos no avental e vou mostrar a vocês. Preenche, olha. Para o vidro não ficar pesado. Aí eu fiz algum desenho. E é isso aqui. Você desenha, antes de passar para o avental, você desenha a galinha num pedacinho de papel. Depois você passa para o tecido. É muito fácil. Agora eu vou fazer o bico dela. O bico dela é vermelho. Ela também tem um brinco aqui embaixo. Que é vermelho. E você preenche esse bico, esse brinco, olha. E tem também a crista. A crista você faz isso. E vai preenchendo a crista da galinha. De vermelho. Agora eu vou tentar preencher com o branco. Tirei o excesso branco se espantilhado. Agora eu vou fazer outro filhotezinho dela. O filhotezinho dela. Eu fiz um, mas falta o outro. Como é que você vai fazer? Vou ver se eu faço ele aqui nessa brechinha aqui, olha. Cabecinha dele. O biquinho. Olha. A curvinha para cima, aí que é um desse. Olha, ele é pequenininho e totinho, olha. Vou fazer o quê? Essa canelinha dele, olha. Tem trelleadinho também. Então, se preenche. Ele aqui, amarelo. Eu tenho opção de pincel higiênico. Porque o meu pincel já tem tudo fácil terminar. Aí é segundo. Então, para o pincel novo. Vou ver se esfora. Tá vendo? Preenche. Então, você dá uma nuvezinha para dar mais belezinha para o... Olha, isso aqui. Isso aqui já fez. Então, vai ter os gramados. Vou adiantar esse coração. O coração é fácil de pintar. Muito simples. Quem aqui não faz um coração à mão livre? Todo mundo sabe fazer. Eu fiz esse aqui para adiantar, olha. Vou fazer esse outro, olha. Preenche. É muito fácil de fazer o coração. Muito fácil mesmo. Fazer outro, olha. Olha, a mão bem de leve. Só isso, olha. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vamos preencher. O coraçãozinho com pequenas pontilhadas. Aqui é um capricho. Capricho porque fica belíssimo. Olha. Se vocês gostaram, dá um oi. Se não gostaram... Não é preciso ter 100% bem feito, não. Porque é um desenho à mão livre. Você acha que não é capaz, é capaz sim. Por isso que eu faço desenho à mão livre, para poder vocês se soltarem. Eu me agindo agora, vou fazer o gramado. O gramado também, ele é muito simples. E aqui. Eu já fiz um adiantamento aqui, olha. Eu vou fazer aqui também da calinha. E só no gramado. Então, está na terra, não é isso? No chão. Então, você pode fazer o gramado. O gramado, vocês vão puxando. Pode também fazer aqui no branco. Já dá luminosidade. O gramado tem muita beleza no trabalho. O gramado tem muita beleza no trabalho. Também vocês podem fazer um... Vocês podem fazer também... Margarida. Ó, com o cabinho de pincel que é o excesso. Vocês podem fazer essa criatividade aqui, ó. Ó. Fica belíssimo. Outro. Vermelho. Aqui, ó, menino. Vocês capricham na decoração do gramado. Vem como fica fofo, ó. Quanto mais vocês... Capricharem no trabalho de vocês, mas ele fica enriquecido. Então, meninas, eu vou parar por aqui, porque senão fica muito pesado o vídeo. Olha aqui, só era isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou aventar o pintadinho. Vou aventar o pintadinho. Se vocês gostaram, dá um oi, senão. Tudo eu agradeço, ó. Aqui é o próximo vídeo. Um beijo.